Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate Galera, vamos fazer aqui a nossa primeira quest de caça Eu estou aqui com o Charge Blade, deixa eu mostrar aqui para vocês Eu estou com o Elite Blade Plus com 324 de ataque É um Charge Blade bem forte, já está com a afiação verde Todas as armas iniciais vêm com a afiação amarela, eu evoluí um pouquinho ele Eu estou com a Mount Master aqui galera, que vai facilitar para eu poder montar nos monstros E eu estou também com a Hex, porque deixa eu mostrar aqui para vocês Skill que deixa mais fácil para montar nos monstros E essa aqui afeta a recuperação daquela parte vermelha da vida Quando você toma um dano, que vai recuperando aquela parte vermelha Ela aumenta a recuperação Então, inicialmente é uma skill bem interessante né galera Bom, vamos lá, a gente vai fazer aqui a nossa primeira corrente de caça Vamos começar aí com o Great Jag Vamos lá caçar o Great Jag, vai ser bem fácil, mas antes né Vamos comer aqui, ninguém vai caçar aí de barriga vazia né galera Pegar aqui Vamos dar mais uma olhadinha aí no... Ai galera, eu estou com um Blanca ali ó, esse Blanca aí é o meu offline né Eu fiz umas quests online aí de low rank mesmo com um colega meu E a gente fez esse Blanca aí né Muito, muito, muito legal cara E ainda mais eu que sou bem fã de Street Fighter né Estou com os itens certos Não tem nada para guardar, não tem nada aqui que eu precise pegar, vamos embora né Na verdade eu não preciso pegar nada né, eu já estou com a arma ali um pouco evoluída Acho que eu evoluí ela uma vez né, que ela já pegou a fiação verde Opa Ah tá Eu vou ler aqui primeiro o que ele está... Ah tá, ele está passando um tutorial da câmera galera Que foi aquele tutorial que eu... Que eles passaram já no primeiro vídeo né, na verdade Que é como mover a câmera aí para os lados, como fixar a mira né No monstro, se você aperta o botão duas vezes O L duas vezes a câmera vai para trás do Hunter né É um tutorial que a gente já viu aí né Vamos pegar todos os itens aqui, na verdade não todos né, mas quase todos Vou pegar até esses tiros aqui ó Carne, vamos pegar o Flash Bomb Que provavelmente nem vou usar né, não vai dar tempo Galera, vai ser muito rápida essa quest Great Jagger é um monstro muito fraco né E eu já evoluí a arma aí uma ou duas vezes Eu acredito que foi duas vezes para estar com a fiação verde né Lembrando que... É, eu não evoluí mais aí do que o suficiente né Não tá uma arma de High Rank né, ela ainda continua sendo uma arma de Low Rank E eu sempre faço isso nos meus vídeos né galera Eu não costumo enfrentar um monstro com uma arma muito, muito, muito mais forte assim que ele né Se bem que dessa vez aqui ela tá forte né Mas ainda é uma arma de Low Rank né Uma arma que eu conseguiria antes de enfrentar aí o Great Jagger aqui né Conseguiria enfrentando... Pegando minérios ali no Hall né Deixa eu ver se eu consigo encher aqui a Charge Blade Opa, tem mais um ataque Maravilha, já enchi umas cápsulas ali já ó Já vou preparando aí galera Eu vou deixar vocês com a apresentação aí do Great Jagger galera Eu vou deixar vocês com a apresentação aí Cartei Tá aí, galera. Já tô dominando aqui. É assim que as representações do Monster Hunter 4 Ultimate, né? Já sai ali montada no bicho, já. Vamos lá. Vamos primeiro encher aqui. Nossa, já enchi. Já carreguei aqui o shield. Maravilha. Joguei as cápsulas ali. Peraí, peraí. Não era isso que eu queria fazer. Deixa eu soltar o ataque mais forte aqui, galera. Com todas as cápsulas. Agora. Chance perfeita. Nossa senhora. Ainda pegou na cabeça ali. Ficou tonto. Eu tô vendo que ele não vai durar muito tempo, não, galera. Porque ficou tonto com apenas um ataque ali. Ficou dentro da cabeça. Vou jogar pro meu shield aqui de novo. Ótimo. Vamos carregar de novo. Opa, peraí. Nossa, já tá só o pó já. Coitado. Nossa senhora. Vai morrer já, galera. Mais uma chance que ele der ali, eu já mato ele. Espera um pouco. Vamos pegar o shine ali, né? Vamos deixar ele fugir. Eu vou chegar lá e vou dar um ataque a mais, galera. Como eu falei pra vocês, né? Eu não gosto de vir muito overpower. Infelizmente, aí eu tô vendo que ainda tá bem overpower, né? A charge blade, ela é uma arma bem forte mesmo. Até se eu viesse com a afiação amarela aí, também ia ser bem rápido. Mas eu acho que eu evoluí mais do que eu deveria aí, né, galera? Lembrando que não é uma arma... Ela não tá evoluída pra high rank ainda. O Great Jag em si, ele já é um monstro muito fraco. Até que ele é um monstro inicial, né? Espera ele fazer algum movimento aqui mais prolongado. Provavelmente soltar o ataque. Opa, é esse mesmo. Perfeito. Acho que morreu, hein? Tá aí, galera. Caçamos o Great Jag. Vocês viram que pegou de raspão ali, mas não tem como. Bom, a charge blade, ela é realmente muito forte. Eu dei dois dos ataques mais fortes aí, né? Essa explosão aí que gasta todos os fios aí, ainda mais tendo que tá com o escudo vermelho. Esse é o ataque mais forte da charge blade, né, galera? E provavelmente se eu tivesse aí com a arma amarela, acho que eu teria que usar provavelmente mais um, ou só mais alguns ataques básicos, né? A diferença de ataque não alterou tanto aí, né? A única coisa que alterou bastante aí é a afiação, né? De amarela, tá verde agora, né? Faz o barulho do Street Fighter, ó. Tudo em blanca. Ah lá, ele faz o som do Street Fighter e ainda... Quando ele tá com o bumerangue, faz o barulho dos socos do Street Fighter. Não tinha reparado isso a primeira vez que eu fiz ele. Ah, é uma arma muito versátil, ó. Transforma a espada escudo, vai pra machado e tem um dano absurdo, galera. Tem um dano muito bom aí, né? Até na... como eu falei, até as iniciais aí tem um dano bem elevado, né? Ela já veio pra ser uma das armas mais fortes aí do Monster Hunter mesmo. Até que deu uns itens interessantes aqui, já dá pra eu evoluir alguns itens que eu tenho pra evoluir do Great Jag. Beleza aí, ó. Leader of the Pack. Vamos salvar aqui, vamos voltar pra vila. Galera, eu ia fazer apenas o do Great Jag, né? Mas como essa quest foi bem rápida, galera, vamos ver qual é a próxima aí. E eu... ah, na verdade eu sei qual que é a próxima, né? Que eu já olhei aqui. Mas primeiro eu vou equipar um... vamos entrar aqui primeiro? Vamos trocar de arma, galera. Tá, eu vou... É, eu vou começar mostrando então as duas armas aí, que são as armas do... As armas novas, né? Do Monster Hunter 4 Ultimate. Comecei com a Charge Blade, agora eu vou com o Insect Glaive aqui, galera. Também é uma arma bem forte aí. Opa, peraí, tem alguém querendo falar aqui. Ah, tá. Ah, ela tá agradecendo. Foi ela que me deu a quest lá pra caçar o Great Jag, né? Beleza. Pegar o buffzinho aqui de ataque e estamina. Dessa vez eu vou cancelar a apresentação. Só comer aqui rapidinho pra ir pra próxima quest. Maravilha, aumentou a estamina, aumentou ali o... HP. Toma, beleza. Vamos rapidinho pegar a quest aqui, galera. Tá aí. Vamos enfrentar uns Celtas. Outra quest bem básica, né? Esse é um monstro novo aí, pra quem não jogou ainda a quarta geração aí do Monster Hunter. É um monstro bem interessante e também muito fraco, né? Tão fraco quanto o Great Jag, ou mais fraco que o Great Jag. Essa arma aqui eu também evoluí ela um pouco, né? Na verdade, acho que eu evoluí uma vez só. Ela tá com a fiação verde. Mas esse monstro, ele realmente é muito fraco. Se eu viesse aqui com a arma inicial, eu já ia matar ele bem rápido. Não esperava até matar o Great Jag tão rápido assim, galera. Que eu não me lembrava. Eu sei que a Charge Blade é muito overpower. Ela é muito forte. Mas eu não imaginei que seria tão rápido assim, né? Que nem a gente matou ali o Great Jag. Então eu não me assusto se for bem rápido aqui os Celtas. Já que ele é mais fraco ainda, né? Deixa eu ver aqui. Ai, ó. Pegou o buff laranja. Desse bicho aí. Vamos lá. Nossa! Eu vi o que aconteceu. Galera, eu peguei o buff laranja. Eu corri. O meu inseto não me alcançou a tempo. E por isso eu não tô com o buff laranja. Olha lá. Não ficou ali naquelas esferas, né? É aquelas esferas que eu tenho que... Pegar aí os buffs, né? Quer ver? Deixa eu... Vamos aqui pro próximo mapa. Deixa eu ver se tem um bicho aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem um Jag aqui. Vamos tacar um inseto nele. Aí, galera. O inseto tá com um elemento branco ali, né? Vamos esperar ele vir. Aí, ó. Eu ganho um elemento branco, né? Que no caso é a velocidade. Eu não ganhei o laranja lá. Seria muito útil se eu tivesse ganho. Bom, no próximo mapa aqui é o Celtas. Eu vou deixar vocês aí com a apresentação dele, galera. Eu vou deixar vocês aí. Tá aí, galera. Como toda apresentação aí do Monster Hunter 4 Ultimate, E eu tenho que dizer que eu gosto demais das apresentações dos monstros aqui. Sensacional. Opa, lá. Pegamos ali o líquido branco. Eu preciso do líquido vermelho. Deixa eu ver se eu consigo tacar ali bem no chifre dele ali. Vamos ver se eu consigo derrubar ele aqui, galera. Ainda não. Acertei uma vez. Deixa eu ver se eu consigo acertar outra vez. Ah, nossa. Errei por pouco. Ah, errei. Beleza. Eu tô pegando o buff branco. Se eu pegar o buff vermelho, mistura com o branco ali, ele dura mais, né? Vamos ver se eu consigo derrubar. Aí, derrubei. Beleza. Aí eu preciso segurar o R aqui, galera. Eu não tinha falado no Great Jag, né? Mas a gente tem que manter segurado o R. Opa. Se ele começa a se debater, a gente para de apertar ali o botão. Só segura o R, né? Pra se segurar no monstro. Quando fica verde, a gente fica apertando ali o X, né? Pra poder bater. Vamos ver se eu consigo pegar aqui o... Ah, peguei. Ixi, agora ele vai morrer já. Só os barulhos de Street Fighter ali, ó. Do Blanca. Que barato. Acho que não deve ter muita coisa a mais pra esses celtos aí, não. Lembrando que ele é um bicho muito fraco. Ele é mais fraco que o Great Jag. Pegando o branco e o vermelho é o suficiente pra espancar ele aí, né? Lembrando que quando eu pego o buff vermelho, os meus ataques mudam, né? Nossa, quebrei alguma coisa ali dele. Opa. Aí, rapaz. Toma essa aqui, ó. Epa! Já morreu. Como eu falei, galera. É um monstro muito fraco. Voltando ao que eu tava falando antes. Quando você pega o buff aí, né? Quando você taca o inseto e consegue pegar ali o buff vermelho, né? Do monstro. Os ataques do Hunter alteram, né? No caso, o vermelho ele é de ataque. Então, algum golpe que você dava um ataque, você passa a dar dois ataques. E por aí vai. Altera bastante ali, né? Os ataques. Tanto que se eu falar pra vocês que eu nem sei jogar direito sem o buff, né? Sem o buff vermelho aí, eu não vou estar mentindo não, galera. Porque todos os monstros, né? A primeira coisa que você faz é focar em pegar o buff vermelho aí e o branco. Lembrando que o buff vermelho... É, você pega os buffs aí de cada parte do monstro, né? Alguns chamam os buffs aí de suquinhos, né? Pega os suquinhos de algumas partes. Umas partes você pega o vermelho, outra parte você pega o branco. E você também pode pegar o laranja e o verde. O vermelho é de ataque, o branco é de velocidade. O laranja é de defesa, né? Aumenta a defesa. E o verde, ele cura um pouquinho aí a sua vida, né? Nossa, deu bastante item aqui. E eu já tô farmando ali um hammer dos celtas muito bacana. Vou poder fazer aí outras quests aí quando eu tiver de hammer. É, galera, duas quests iniciais muito simples. Lembrando que eu tô com a arma um pouquinho... Opa, meu gatinho evoluiu aqui pro level 6. Eu tô com a arma um pouco evoluída, mas mesmo se vocês vierem com a arma inicial, não vai ser nenhuma dificuldade aí não, né? Claro que sabendo jogar com essas novas armas, né? Elas são um pouquinho mais complicadas aí do que as armas normais, né? Até da terceira geração aí. Acho que a dificuldade dela se compara um pouco com a do Sweet Shacks, né? Que é um pouco mais complexa. Opa, temos uma apresentaçãozinha aqui, voltando pra vila. Ai, ó, um Hunter acabou de fazer um upgrade ali na arma dele. Ela tá bem afiada, hein? Vamos conversar com o Hunter aqui. Ai, Flo, desculpe que eu gritei bastante, né? Olha a minha espada de escudo, como ela é boa, né? Não, espere aí, a Insect Glaive é melhor, né? Hum... Ah, ele tá conversando ali com o Hunter falando sobre os upgrades, né? Pra melhorar aí a fiação, que é justamente aí, como foi as minhas duas armas, né? Eu tava com a fiação amarela e foi pra fiação verde aí, né? Então eu rebato menos nos monstros. Na verdade, eu nem rebato, né? Nesses monstros iniciais. E aumenta também o dano, né? O multiplicador de dano. Ah, ele também tá falando sobre os upgrades, né? Coisa que eu já fiz. Mas como eu vim fazer as quests da vila, né? Eles falam aí sobre os upgrades, né? Que eu tenho que fazer upgrades pra melhorar ali as minhas armas. Ah, beleza. Ele falou que a guilda, galera, liberou as quests de expedição pra mim, né? Provavelmente a próxima ou alguma outra quest aí eu vou fazer, sim, a quest de expedição, né? Eu não tô lembrado ao certo. Ah, ele tá ensinando ali. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Ele falou pra tocar ali no... No world map, né? Pera aí, primeiro vamos aqui. As quests de expedições a gente escolhe ali pelo mapa, né, galera? Que a gente escolhe ali no touch screen. É só guardar aqui os itens e eu vou mostrar pra vocês já como é que é. Pera aí. Aí, galera. Podem ver ali na tela de touch, ali na direita, né, ó. Que apareceu ali esse negocinho azul aqui, ó. Viu Expedition Info. Quest de expedição, né? É aqui que a gente vai fazer outra quest, que vai ser o Velocidrome aí, né? Vai ser... Bom, vamos fazer o Velocidrome aí no próximo episódio, né, galera? Vamos terminar esse episódio por aqui. Já caçamos aí o Great Jag e os Celtas, né? Já deu bastante tempo aqui, né, galera, de quest. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das novas armas, né? Que lançaram aí no Monster Hunter 4 Ultimate. E nas próximas eu continuo com as armas normais, né, do Monster Hunter, sem ser essas novas. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou! Fui!